Mamãe e papai, há quase 20 anos eu nasci. Vocês contaram que me ter foi o maior presente que poderiam imaginar. Mas havia algo errado. Sua filha não podia ouvir. As pessoas disseram que vocês, que nós, tínhamos de viver com isso. De aceitar os fatos. Mas vocês se recusaram. Queriam o melhor para sua filha. E assim, corajosamente optaram por um tratamento revolucionário. Um pequeno milagre implantado nos dois ouvidos. Tinha apenas dois anos, mas ainda lembro do dia em que o som surgiu em minha vida. Naquele momento, vocês criaram as condições para que eu não apenas ouvisse, mas também falasse, aprendesse, me expressasse e fosse capaz de fazer o que amo. Obrigada, mamãe e papai, por terem me dado o maior presente imaginável.